O que fazer quando você se sente desmotivado? Você não tem motivação para fazer o que precisa ser feito? Você se sente sem força? Sem força nenhuma! Sem força para arrumar sua casa, perder peso, estudar a Torá? O que fazer quando não temos motivação? A primeira fase é entender os motivos que eliminam a motivação. E eu separei quatro motivos que eliminam a motivação do nosso dia a dia. O primeiro motivo é simplesmente porque eu não estou afim. Eu não estou afim, eu me sinto sem forças para fazer o que eu preciso fazer. Mesmo que a maioria das tarefas são coisas simples, porém diárias. E eu não tenho a mínima vontade de começar. O segundo motivo são as dúvidas pessoais. Talvez eu não acredito que eu seja capaz, ou eu tenho medo de fracassar. O terceiro motivo é o peso das responsabilidades. Você está sobrecarregado? Em geral, a nossa vida é corrida? O trabalho, as crianças, o corona que seja? Ou seja, esse peso suga todas as nossas energias e suga todas as nossas forças e automaticamente você perde a sua capacidade de execução e desempenho. O quarto e último motivo é a falta de vontade de concretizar a meta. Se você não crer de verdade constantemente do fundo do seu coração, o tempo vai esfriar o seu desejo impedindo a sua evolução. Agora que nós sabemos os motivos da nossa falta de motivação interna, vamos para as soluções. E eu separei cinco tópicos que irão clarear a sua mente e, se bem aplicados, irão solucionar o seu problema. A primeira solução é um dos conselhos dos sábios da Torá. Traduzindo, os hábitos influenciam o nosso caráter. Se vocês acham que ficando em casa de pijama, esperando a motivação aparecer, irá resolver a sua vida, podem esquecer. Esse comportamento não irá te levar a lugar nenhum. Imagine se nesse momento você se sentisse motivado. O que você vestiria? O que você pensaria? O que você faria? Então se vista dessa maneira, se comporte dessa maneira, a partir de agora. Não espere a motivação aparecer. Os hábitos influenciam o nosso caráter. Se comportem dessa maneira e veja o que acontecerá com a sua motivação. O segundo ponto é trazer o outro lado para a cena. O que significa trazer o outro lado para a cena? O que isso significa? Então, eu vou explicar. Na maioria das vezes, nós escutamos apenas os acusadores. Quem são esses acusadores? Quem são esses acusadores? Imaginem um tribunal. Você tem a promotoria, que acusa, e o advogado de defesa. O promotor quer prejudicar o réu. Coloquem ele na prisão para sempre. O lado dele é assim. Eu sugiro trazer para a cena o advogado de defesa, para te imunizar de todas essas vozes internas que te colocam para baixo. Vozes como, por exemplo, eu não vou conseguir, eu não tenho força, estou cansado. Transfira os seus pensamentos para a coordenação do outro lado, da defesa. Tudo isso irá equilibrar a situação e resgatar a sua motivação. A terceira solução é a regra dos 10 minutos. Que regra é essa? Veja, estudar agora 4 horas seguidas, talvez você não tenha força. Fazer uma caminhada de 3 quilômetros agora não funciona para mim. Mais 10 minutos, você consegue? Todos nós conseguimos. E depois de 10 minutos, se perguntem, vocês podem continuar mais 10 minutos? Eu te garanto que continuarão. O quarto conselho é a caminhada pela natureza. É um hábito pessoal, onde você sai um pouco de casa, do escritório, da rotina, e você respira a natureza. O Criador pintou o mundo com tantas cores maravilhosas. O contato com a natureza vai te dar energias e você sairá dessa experiência revigorado. O quinto e o último conselho que eu tenho para vocês hoje é harmonizar. Como assim harmonizar? Essa tarefa tão complexa e difícil que você tem tanta dificuldade de realizar. pode ser harmonizada com coisas prazeirosas. Coisas que lhe dão prazer, escutando uma música, na companhia de alguém querido. Ou até mesmo, por que não? Separe uma recompensa, uma recompensa para si mesmo, no término daquela tarefa. Então vamos resumir, meus queridos amigos. A motivação é igual a qualquer outro sentimento do mundo. Ele tem altos e baixos. As vezes eu tenho vontade, as vezes eu não tenho vontade, as vezes eu gosto e as vezes eu não gosto. Então lembre-se, os hábitos influenciam o nosso caráter. Tragam o advogado de defesa para a cena e transformem seus pensamentos internos. Não se esqueçam da regra de apenas 10 minutos e daqui em diante, mais 10 e mais 10. O contato com a natureza, a experiência que revigora. E por fim, sempre harmonizem as tarefas com coisas que te deem prazer. Muito sucesso pra todos nós!